Olá, bom dia! Quinta-feira, 11 de agosto de 2022. O Jornal da Lésia, primeira edição, está no ar e hoje você vai ver. As discussões e votações da sessão da última quarta-feira. Entre os destaques, a aprovação de empréstimo para obras em rodovias estaduais. E ainda, Aracaju realiza vacinação de crianças de 3 anos nas escolas municipais. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Jornal da Lésia, primeira edição. A Prefeitura de Aracaju, por meio das Secretarias Municipais da Saúde e Educação, segue vacinando crianças na faixa etária dos 3 anos nas escolas. A campanha teve início na última segunda-feira. A medida adotada pelo município de Aracaju visa seguir o plano de imunização contra a Covid-19, instituída em lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa de Sergipe e adotada pelo governo do Estado. Desde o início da semana, crianças matriculadas nas escolas do ensino infantil da rede municipal estão sendo vacinadas contra a Covid-19 e a poliomielite. A campanha de multivacinação foi iniciada nesta segunda-feira, dia 8. Nós vacinaremos as crianças do dia 8 até o dia 11. São 14 creches, com público estimado de cerca de 400 crianças. Nessa campanha, nós estaremos vacinados contra a Covid, contra a influenza e contra a poliomielite. Estaremos, então, enviando um documento de autorização para os pais, para que os pais possam se manifestar sobre a concordância da vacinação dessas crianças. E durante toda essa semana estaremos vacinando esse público infantil. É extremamente importante que os pais entendam essa necessidade de vacinação, porque no momento nós estamos tendo um aumento de número de crianças internadas com diagnóstico de Covid. Então, é extremamente importante que os pais entendam essa necessidade da vacinação, que autorizem as suas crianças a serem vacinadas, para que a gente consiga continuar mantendo o controle tanto da pandemia de Covid, como principalmente continuar mantendo as altas coberturas na vacina contra a poliomielite. Nessa fase, o programa ampliou as ações desenvolvidas dentro do programa Saúde na Escola. Diante do cenário da Covid-19, aproveitamos para reforçar essa vacinação dentro do ambiente escolar. Na nossa rede, nós temos, nesse momento, 16 escolas que estão em atividade. Aproveitamos, então, e incluímos essas crianças de 3 anos para a vacinação da Covid. Estamos aí em um número aproximado de 600 crianças que serão atendidas. A meta é vacinar todas as crianças da faixa etária dos 3 anos de idade, lotadas nas 16 unidades do ensino infantil do município de Aracaju. De acordo com Cláudia Mendonça, não apenas os estudantes são beneficiados com as vacinas. Pais e responsáveis, além da comunidade escolar, também podem receber o imunizante. Os responsáveis, no momento que vêm buscar crianças, se tiver com alguma vacina atrasada, os pais, os familiares também podem se vacinar. Bem como as equipes que compõem a comunidade escolar, funcionários e professores também que estiverem com vacinas em atraso, podem aproveitar a oportunidade. Nesta escola, localizada na Zona Oeste da capital, além da carteirinha de vacinação, os responsáveis precisam apresentar o termo de autorização assinado. A diretora da unidade de ensino, Silvia Torres, justifica que a medida visa tornar o processo ainda mais seguro e transparente. Uma garantia maior para a nossa escola é a segurança para as nossas crianças, porque tomar vacina já é o mais assim que a gente se sente meio inseguro. E os pais perto dão mais aquela tranquilidade para a gente, não é? E no momento que eles possam já levar a criança para casa, para não ficar na escola e ter alguma reação maior, não é? Então, uma tranquilidade e segurança para as nossas crianças. Quem trouxe os filhos para se vacinar, vê a vacinação como algo necessário para garantir a saúde das crianças. A saúde em primeiro lugar, né? A gente tem que pensar primeiro na saúde, que é o mais importante. A Covid não está fácil, né? Vem aumentando cada vez mais. Todas as mães têm que consentir lá e vir vacinar seus filhos, né? É um dia muito importante, até para a saúde dos nossos filhos. E hoje, a Secretaria de Estado da Saúde lança oficialmente a campanha Vacina Mais Sergipe. O objetivo é reforçar a importância histórica das vacinas e incentivar a população a retomar o hábito de manter o calendário vacinal atualizado, para que doenças erradicadas não retornem. Para entender mais sobre como funcionam as vacinas e por que é importante manter a imunização em dia, eu converso a partir de agora com a médica imunologista Gabriela Melo. Bom dia, doutora Gabriela. Seja bem-vinda ao JA Primeira Edição. Bom dia, Denise. É um prazer estar aqui. Doutora, vamos começar falando, né? Ressaltando a importância da vacinação para a nossa saúde e para o nosso organismo. Perfeito. A vacinação é uma forma segura e eficaz da gente prevenir doenças infecciosas, que chamamos de doenças imunopreveníveis. A partir da vacinação, nós conseguimos diminuir a incidência de algumas doenças, além de ajudar a não ter casos graves daquela doença, evitando, assim, complicações, comorbidades, diminuindo internações, o uso do sistema único de saúde por conta daquela doença, inclusive evitando, assim, o óbito. Então, essa é a grande importância da vacinação. A gente tem, né, essas campanhas que ajudam a fortalecer, ressaltar essa importância para a população no geral, como é o caso dessa campanha, né, que está sendo lançada, voltada às crianças e é muito importante para que os pais responsáveis, eles se atentem, de fato, né, a essa questão de levar a criança, de manter o calendário ali, o cronograma de vacinação em dia. Exatamente. Essas campanhas são feitas justamente para a gente ter uma maior adesão da população e conseguimos, assim, uma maior cobertura vacinal. Nós tivemos um prejuízo grande com a pandemia e estamos com algumas vacinas que são comuns do Programa Nacional de Imunização com uma baixa cobertura. Então, a importância dessa campanha é estimular a adesão para a gente conseguir aumentar essa cobertura vacinal. Essa cobertura vacinal ampliada, que é o ideal, né, ela previne, como você bem citou, diversas doenças, a circulação de diversas doenças e faz com que a gente não tenha como um quadro que a gente passou a notar de uns tempos para cá, né, isso do início da pandemia para cá, de doenças que a gente não ouvia mais falar e que estão retornando, que estão circulando. Exatamente. Isso aconteceu até com o sarampo, que em 2016 o Brasil chegou a ganhar um prêmio de erradicação daquela, da circulação do vírus naquele momento no país e dois anos depois, por conta principalmente dessa baixa cobertura vacinal, o retorno com o surto dessa doença. Então, a gente está vivendo ainda a pandemia, estamos estimulando a vacinação do Covid, mas é importante também estimular a vacinação das outras vacinas que fazem parte do calendário normal de imunização, seja da criança, do adulto, do idoso, da gestante, de quem for. Você citou algo interessante, né, que a gente fala muito da vacinação das crianças, claro, o foco da campanha que está sendo lançada é esse, mas a gente tem também que se atentar para o calendário vacinal que inclui outros grupos, como é o caso dos idosos, né, pessoas aí imunossuprimidas. Exatamente. Muita gente pensa que vacina é apenas coisa de criança, e não é, nós temos calendários vacinais específicos para outras populações, como eu acabei de citar e que você reforçou, como, por exemplo, nós temos o calendário vacinal da gestante, nós temos o calendário vacinal do adolescente, do adulto, do idoso, de alguns profissionais de saúde, nós temos vacinas específicas para algumas comorbidades, ou seja, pessoas que têm problemas de saúde, que fazem uso crônico de algumas medicações, nós temos também a disponibilidade de vacinas específicas para esses grupos. Então, vacina não é apenas coisa de criança. É verdade, não é mesmo, né, não é coisa de criança, a gente tem que se atentar para as datas, para as campanhas, mas, independentemente de campanha, basta levar, muitas vezes, a caderneta de vacinação até o posto próximo de casa que os profissionais, eles estão lá para nos orientar e ver se, de fato, está faltando uma vacina ou não. Isso é possível? Sim, isso é possível e nós podemos, numa mesma visita, numa mesma oportunidade, conseguir já regularizar, ou seja, oferecer para aquele usuário, paciente, mais de uma vacina naquela ocasião. Então, se você acha que está com a sua carteira de vacinação atrasada, vá, procure uma unidade básica de saúde para poder tentar regularizar isso. Doutora, tem uma outra situação, né, que a gente sabe sempre daquelas vacinas que são contempladas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, mas há algumas que o SUS, ele não contempla e que são importantes também para que a gente possa, né, se prevenir de várias doenças. Isso, existe realmente. Que, assim, quando falamos do SUS, nós estamos pensando numa saúde coletiva, daquelas doenças, e que se for a pessoa acabar pegando aquela doença, vai ter um prejuízo muito grande para toda a população. Mas nós temos também algumas vacinas específicas na rede particular, como, por exemplo, uma vacina contra o Herpes Zoster, que foi lançada até uma mais nova recentemente, que é fornecida apenas na rede particular. E ela ajuda e oferece uma proteção também de maneira individualizada para aquele usuário. Então, se a pessoa tiver condições, interesse de adquirir, é importante também. É verdade. Doutora Gabriela, muito obrigada pela sua participação, por trazer essas informações para a gente. Um bom dia e seja sempre bem-vinda aqui ao JA. Eu que agradeço. Um bom dia para vocês, Denise. Bom dia, obrigada. E vamos ao intervalo. Na volta, a gente traz os assuntos do Parlamento Sergipano, inclusive a votação de projetos que aconteceu ontem na Lese. É já, já. Localizado no Agreste Sergipano, o município de Aquidaban fica a 98 quilômetros da capital, Aracaju. Com mais de 21 mil habitantes, a economia de Aquidaban está entre a pecuária e a agricultura. O destaque são a criação de gado de corte e a produção de leite, além da plantação de mandioca, milho, feijão e abacaxi, produtos que são encontrados na feira da cidade, que também abastece outras cidades vizinhas. 46% do PIB do município estão relacionados à administração pública, 31% ao setor de serviços, 18% à agropecuária e 5% à indústria. No plano de desenvolvimento de Sergipe, que aponta a direção para o crescimento do Estado, Aquidaban tem participação certa e importante. Aquidaban. Sua vocação impulsiona nosso Estado. Então, durante o período das enchentes, quando não havia hidrelétrica, os canoeiros giravam entre Sergipe e Alagoas. E num percurso em Porto da Folha, aqui, eles se deparavam com uma árvore e com um choro de crianças. Então, todo canoeiro, a partir dali, desviava, porque tinha medo. E assim a árvore ficou batizada de Chora Menino. Eu, Maria Lídia dos Santos, nasci em Santa Rosa de Lima, comecei a brincar o reisado com 16 anos. Hoje em dia, sou mestre e a do reisado. 12 anos, estou na frente do reisado. A música que a gente entra logo é Bendito, louvado seja, Bendito, louvado seja. Simboliza o nascimento de Jesus ali naquela hora. Um orgulho muito grande por eu ser a mestra do reisado. Quantas histórias de vida podem inspirar o você a vencer? Eu venho de um povoadozinho de Frei Paulo, que é chamado Serra Redonda. Eu trabalhava lá na lavoura. Aos 12 anos, meu tio me deu a oportunidade de vir pra cá. O que eu fazia era pegar todas as ferramentas, pegar peças de carro e lavar. Quando eu vim pra cá foi no intuito de crescer, de querer crescer na vida, de realizar meus sonhos. Então fiz um curso, cursos básicos, certo, de mecânica. A vontade de crescer e de melhorar foi o que me fez procurar mais conhecimento. Eu acreditei no meu sonho e estou vendo ele se realizando. Estou no caminho certo por isso. O sonho ajuda, mas a sua atitude tem que ser maior ainda. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. TV Alesi, cidadania e informação. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa inclui no calendário oficial de datas e eventos do Estado o dia de defesa das prerrogativas da advocacia. Esse é o destaque da Agência de Notícias Alesi. E quem traz pra gente as informações sobre essa lei é ele, o repórter Júnior Matos. Bom dia, Júnior. Muito bom dia, Denise. Muito bom dia pra você que nos acompanha. Essa lei que tem o número 8744, ela foi aprovada em 2021 aqui no Parlamento Sergipano. E ela também faz uma alusão ao Dia Nacional da Advocacia, ou seja, ao Dia Nacional dos Advogados e também ao Dia Nacional dos Magistrados, que ficou comemorado hoje, 11 de agosto. Essa lei estadual tem como objetivo esclarecer mais o papel do advogado, da advocacia também, pra sociedade sergipana, que esses profissionais possam atuar de maneira independente e também que tenham autonomia pra fazer as suas atividades e também na proteção social de direitos, seja do seu cliente ou da instituição em qual esse advogado defende. Por isso, essa lei estadual, ela foi aprovada ainda pra prestar mais esclarecimentos pra sociedade e mostrar o papel da advocacia aqui no estado de Sergipe, Denise. Então, fica aí o registro da lei 8744, que foi aprovada em 2021 e tem como objetivo garantir essa independência pros advogados na atuação e também na regulamentação aí do direito. Pra essas outras informações, Denise, é só acessar o nosso site, o al.se.leg.br. Também tem muito conteúdo bacana sobre o Parlamento Sergipano lá nas nossas redes sociais. No Twitter e no Facebook, Denise, arroba a Assembleia Sergipe, já no Instagram, arroba a Assembleia Sergipe, e eu volto com vocês todos. Isso mesmo, Júnior. Obrigada, viu, pelas informações, pela participação. Bom dia e bom trabalho aí na agência. E acompanhe agora os pronunciamentos da sessão de ontem na Assembleia Legislativa. Os deputados abordaram temas como a regulamentação da profissão de corretor de imóveis, a lei Maria da Penha virtual e o projeto de unificação das carreiras do fisco. O deputado Irã Barbosa do PSOL abriu os pronunciamentos do pequeno expediente com dois assuntos. Primeiro, ele criticou o decreto da Presidência da República, que modifica a regulamentação da profissão de corretor de imóveis no país. Segundo o deputado, o decreto cria dificuldades para os corretores e fragiliza a profissão. O decreto 11.165 de 2022, assinado pela Presidência da República, que na verdade desregulamenta a profissão de corretor imobiliário, ataca o sistema de organização para o mercado imobiliário brasileiro e coloca em fragilidade 600 mil corretores de imóveis, uma profissão regulamentada há bastante tempo, e com esse decreto fica totalmente fragilizado. Eu quero lembrar que a crise econômica mundial de 2008 se iniciou exatamente pela fragilidade e pela especulação imobiliária, quando você não tem regras definidas para o funcionamento desse mercado. Este decreto precisa ser revogado. Há uma tentativa nesse sentido. Espero que o Palácio Planalto, como já vejo aí em algumas notícias, sinta o calor do erro colocado neste decreto e revogue. Em seguida, Irã Barbosa comunicou que assinou a Carta de Compromisso pelo Direito à Educação nas eleições de 2022. O documento, aberto à assinatura de todos os candidatos no pleito deste ano, foi elaborado pela Rede de Ativistas pela Educação do Fundo Malala e pelas organizações que integram a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A deputada Kit Lima, do Cidadania, foi à tribuna fazer defesa de uma indicação que ela encaminhou ao Governo do Estado para a criação do sistema informatizado Maria da Penha Virtual. O objetivo é agilizar as demandas sobre a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Muitas mulheres em casa, pandemia, os maridos ficaram mais em casa e elas foram agredidas com mais força. E como é que elas iam avisar familiares, polícia, se elas nem saíam de casa? E a gente sabe que esse sistema é importante, porque no Rio de Janeiro funciona. A gente tem que pegar os exemplos bons de fora e implantar no nosso Estado. O que dá certo a gente traz. Então está na hora do governador ter essa sensibilidade. Muitas mulheres, enquanto a gente está dando entrevista, estão apanhando. Quem sabe até chegar à morte. E a gente ter essa facilidade da mulher poder fazer a denúncia de casa mesmo, pedir medidas protetivas de casa mesmo, é muito importante. O deputado Francisco Gouberto, do PSD, fechou os pronunciamentos do pequeno expediente garantindo que o projeto que cria a carreira única do Fisco Estadual contempla em 100% as reivindicações dos auditores fiscais tributários. O projeto seria votado nesta quarta-feira, dia 10, mas foi retirado de pauta. O deputado que faz parte da bancada do governo garantiu que a votação ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 17. O resumo é, 100% pela primeira vez, deputado Zezinho Sobral, nesta casa tem esse registro. A reivindicação de uma categoria chega e 100% é atendida. Eu fui líder de governo aqui, inclusive fazendo política e acompanhando os companheiros por dois governos de Deda e o de Jacques Barreto. E, independente da categoria, a gente nunca tinha conseguido esse feito. O líder do governo cabeçou essa questão, a gente ajudou e nós estamos quebrando esse tabu. E ainda na sessão de ontem, na Lese, diversos projetos foram à votação. Uma das proposituras tratou da liberação de empréstimo ao governo do Estado para a reestruturação de rodovias. Os deputados estaduais discutiram e votaram o projeto em que o governo de Sergipe pede autorização da Assembleia Legislativa para solicitar empréstimo de R$ 180 milhões, que, de acordo com o governo, serão empenhados para a recuperação estrutural de rodovias estaduais. O líder do governo, na Lese, deputado Zezinho Sobral, do PDT, explicou que trata-se, na verdade, da substituição de um projeto aprovado anteriormente que previa a liberação de um empréstimo de R$ 200 milhões. É um projeto estratégico e um projeto interessante. A essa casa tinha aprovado um financiamento que autorizava, um outro PL, uma outra lei anterior, que autorizava o Estado a contrair até R$ 200 milhões de empréstimos junto ao Banco do Brasil. As questões internas do banco, a velocidade e a contratação não aconteceu. Não obstante, mesmo o banco não emprestando, o Estado pôde, realizando as licitações, colocando duas fontes, tanto a 01, ou seja, a fonte própria, quanto fonte de empréstimo, dar início às obras para que não houvesse prejuízo aos sergipanos que transitam por essas regiões e deu autorização de obras. Agora, ele, entendendo que o Banco do Brasil não irá ofertar, e tendo uma outra instituição financeira que se propõe a fazer o financiamento, tendo em vista que sergipe é um Estado atrativo no cumprimento das suas obrigações, no pagamento de suas dívidas, na avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, o nosso risco é menor, os juros são menores, os custos do financiamento é menor. Então, o Estado pode adquirir o financiamento. O deputado Jorge Passos, do Cidadania, demonstrou posicionamento contrário ao projeto envolvendo empréstimo por parte do governo do Estado. Creio que nunca antes na história de sergipe tivemos tantos empréstimos como estamos tendo agora no governo liderado por Belivaldo Chagas. Dinheiro esse que a conta chegará, essa conta vai vir ali na frente. O governador Belivaldo não vai mais ter nenhuma responsabilidade dele enquanto gestor de pagar, porque não vai estar mais na cadeira. O seu mandato encerra-se no dia 31 de dezembro desse ano. Então, por prudência, eu entendo que uma matéria dessa deveria ser deixada para o próximo governador fazer a análise de pertinência e aí sim caminhar ou não para a Assembleia. O Poder Executivo também apresentou um projeto de lei que concede crédito presumido do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sob prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, aos produtores ou distribuidores do etanol. O intuito é o de, com a medida, buscar queda no preço do combustível etanol. Um projeto de apoio fiscal. O convênio do CONFAES, o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, em parceria com o Ministério da Fazenda, com o Governo Central, fizeram um convênio possibilitando a compensação financeira daqueles que fornecerão combustíveis, especificamente o etanol. Então haverá uma redução de uma alíquota de 2% do etanol. De sorte que aqueles que efetivarem esse desconto para que reduza o consumidor na venda final, os 2% do etanol, terão compensação financeira até dezembro. Apesar dos deputados da oposição terem se retirado do plenário durante a votação, os projetos do Executivo foram aprovados. Dentre as proposituras apresentadas pelos deputados, 37 são de autoria da deputada estadual Kit Lima, do Cidadania. A parlamentar afirmou que, visitando os municípios sergipanos, a população reclamou sobre os serviços prestados pela Companhia de Saneamento de Sergipe, Adeso. Vocês acompanharam o projeto Gabinete Popular. A gente visitou 75 municípios e o recorde de reclamação foi Adeso, Baixo São Francisco, estão na frente do rio e não tem água. Como é que se explica? Então a gente precisa que essa casa dê atenção. Eu sempre venho falando da Adeso aqui, vocês acompanham. São milhares de indicações e a gente precisa a sensibilidade do governo. A deputada Gorete Reis, do PSD, apresentou uma moção de aplauso para a Universidade Federal de Sergipe, pela classificação entre as cinco melhores universidades do Brasil. Com relação ao Nordeste, a UFIS ocupou o primeiro lugar. Outra parlamentar que apresentou algumas proposituras foi Maria Mendonça, do PDT, que é autora do Projeto de Lei Ordinária nº 223, que institui o Dia Estadual do Catador e Catador de Materiais Recicláveis em Sergipe. O projeto foi aprovado. E a gente fica por aqui. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Você pode seguir também as nossas redes sociais no Face e no Instagram, através do arroba TVAlese 5.2. No Twitter, arroba TVAlese. E no QR Code aqui na tela, você também acessa o nosso canal no YouTube. Um bom dia para você e até amanhã. E no QR Code aqui na tela, você também acessa o nosso canal no YouTube.